Gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma florzinha bem simples, que é essa aqui, uma florzinha de canto. Essa aqui eu já ensinei num outro vídeo também, a florzinha de canto. Hoje vamos fazer essa aqui, um dos modelinhos que eu faço. Se alguém tiver interesse em comprar as pedrinhas, eu vendo um kit com vários pedrinhas, tá? Vários modelos de pedrinha pra quem quiser estar montando as pedrinhas em casa, tá bom? Então vamos lá. Hoje, diferente dos outros vídeos que eu sempre faço com pincel grande, hoje eu vou fazer com pincel pequeno, já direto, né? E direto na minha cartelinha. O pincel que eu vou usar, pela primeira vez meu pincel, hoje tem numeração, tá? É esse aqui, 321 da Keramik. Eu adaptei ele, tirei algumas cerdas aqui do cantinho, tá vendo? Tirei aqui do lado e aqui, tá? Algumas cerdinhas pra tá deixando ele certinho pra que eu possa fazer minhas películas. Porque normalmente eu compro os pincéis, eles vêm sem numeração, tá? E ele já vem certinho, não precisa adaptar. Agora, este aqui, precisa tirar umas cerdinhas. Eu tirei com alicate e com as cerdas secas. Quando ele tá molhado é mais difícil. Essa rosinha de canto, ela fica um pouco mais fácil pra quem quiser fazer com o pincel chanfrado. Deixa eu tirar aqui pra ver se pega o foco. Aqui. O chanfrado, tá? Mas ele pode ser feito com esses aqui. A única diferença desses pincéis pros outros que eu já mostrei nos outros vídeos é o tamanho dele, tá? As cerdas são mais compridas. Olha, tá vendo? Os outros pincéis que eu tenho são todos com cerdas mais curtas. Então, eu vou fazer essa rosinha preta e vermelha, tá? Uma outra moça pediu ali nos comentários que ela queria combinação do preto com vermelho. Então, eu vou fazer. Aqui eu vou usar essa da Nature Colors, acrílica fosca. Deixa eu ver que vermelho. Vermelho Scarlet. Isso. Vou usar o preto PVA, tinta fosca da Acrilex. Estas duas aqui. Antes de começar, eu vou molhar meu pincel. Vou dar uma alinhada nas cerdas, secando ele. Molhei, já sequei. Alinhei minhas cerdas. Vou pôr um pouquinho de tinta no meu pratinho pra matizar. Tá? Ficou dessa forma aqui, ó. Tá? Então... Vou pegar um pouquinho de tinta no pincel. Já sujei o dedo. E vou matizar com o preto pra baixo, tá? Eu vou matizar até que a minha cor faça um degradê. Eu vou matizando até que fique ralinha a tinta no meu pincel. Olha aqui, ó. Não tem quase nada de tinta no pincel. Não sei se vocês conseguem ver. Desta forma aqui. Minha cartelinha aqui, onde eu vou desenhar, tá com base fosca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eu já passei a base fosca. E onde vai ser a joinha, eu vou passar a base depois, tá? Enquanto... Eu passei só onde eu vou ocupar. Com o vermelho pra baixo, eu venho aqui no cantinho... Subo, desço e... Subo e desço novamente. Como se fosse uma asinha de uma borboleta. Desta forma aqui. Agora, vamos fazer aquela vírgula. Tem um vídeo já ensinando. Certo. Agora, vamos fazer uma outra vírgula aqui embaixo. Juntinho com a outra. E aqui no cantinho... Uma outra vírgula. Certo. Enquanto seca ali, a gente vai lá pro outro lado. E vem aqui no cantinho. Olha, notem que o meu punho tá fixo na mesa. E o que vai girando... É o meu pincel. Aqui eu já venho e já faço a vírgula aqui. Viro minha cartela. Faço um risquinho. Viro com a minha vírgula. Aqui eu já faço uma outra vírgula. Esse espacinho eu tampo. Com o preto. Vou esperar dar uma secadinha. Pra dar a segunda de mão. A segunda de mão é muito importante. Porque é ela que vai dar a cor, o brilho pra... Pro seu desenho. Correto? Pronto. Esperei secar. Aqui do ladinho eu fiz uma... Preta com branco. E aqui eu passei a segunda de mão. Olha só a diferença que dá de uma pra outra. Por isso... Ah... Que tem que dar a segunda de mão. Pra ter uma qualidade melhor. Então vamos lá pro outro lado. Carregar meu pincel. E dar a segunda de mão ali no outro. Também. Aqui. Aqui. Vou esperar secar. E aqui a gente vai fazer um segundo... Um segundo tom. A gente vai pegar o vermelho e o preto novamente. Vai carregar o pincel. Deixa eu puxar aqui. E vai matizar. Certo? Ali onde tá o vermelho a gente vai pegar o branco, o preto e matizar em cima. Vamos criar um tom a menos de vermelho. Desta forma aqui. Vamos pegar o preto de novo. O vermelho. Matizar de novo. Pronto. Desta forma aqui. A gente vai pegar e fazer... A parte de baixo do botão. Vai pegar aqui no meio. E vai... E vai trazer até na outra ponta. Aqui. A mesma coisa. A mesma coisa aqui no... Na outra florzinha. Aqui não apareceu muito bem. Então a gente vai matizar um pouquinho mais de branco. A gente vai pegar o branco, o preto. E vai dar uma clareada na tinta. Mais um pouquinho de branco. Mais um pouquinho de branco. E vai pegar o branco. Esperei secar. Agora vamos passar ali por cima de novo. Traz ali pra pontinha. Ali pra pontinha de novo. Esperar secar pra dar a segunda de mão. Dei a segunda de mão já, esperei secar. Agora, aqui no cantinho, bem encostadinho, a gente vem só praticamente com a ponta fazer uma mini vírgula ali, ó. Então, pegando apenas a pontinha ali do pincel e traz lá pro cantinho, olha. Mesma coisa que a gente vai fazer ali do outro lado. Só a pontinha ali do pincel. Olha, seria isso aqui, ó. Coloca o pincel e vem girando a parte de fora, que seria o vermelho, né? Vamos lá. Só que aqui é um curtíssimo traço, tá? Tem que ser bem pouquinho. Outro lado já tá seco, eu vou pegar e vou passar a segunda de mão. Aqui a gente vai fazer o contorno. Vou lavar o pincel ali. O contorno, ele faz parte do desenho, né? Vou pegar... Eu uso esse aqui, ó, pra contorno. Então, ele é um corante. Ele é bem líquido. A cor dele é bem concentrada. Então, vamos contornar essa aqui. Olha a diferença que vai dar. Se não quiser fazer o contorno... Não precisa, tá? Isso é... A critério de vocês. Olha a diferença já. Que dá apenas com o contorno. A flor aparece mais, né? Então, vamos fazer lá do outro lado também. O lado de fora, tá? Aqui eu vou fazer um contorno mais grosso. Outro lado foi um contorno mais fino. Olha aqui a diferença. Aqui eu contornei também, tá? Olha a diferença. O branco, ele fica um pouco melhor, né? Com o contorno. Então, vamos pra folha. Aqui eu vou usar o verde musgo. Ele é da... Vem no mesmo frasquinho, tá? Mas eu passei pro tubinho, porque... Quebrou a tampinha dele. Então, eu vou usar o branco. E o verde vou matizar. Formando um degradê de verde forte ao verde fraco. Desta forma aqui, ó. O branco vai ficar pro lado de dentro, tá? Nas outras flores eu sempre coloco o claro pra fora. Agora eu vou virar. E venho... Fazendo a folha. Puxei pra cima. Puxei pra baixo. Do outro lado. Ah, vou fazer aqui, né? Porque esse aqui eu ainda não fiz o contorno. Aqui eu vou fazer... Florzinha normal. E o contorno... Eu vou fazer... Com este aqui, ó. Sépia. É de tecido, tá? O meu pincelzinho de contorno também. Vou virar minha cartela. E venho com o contorno. Aqui eu vou pegar um pouquinho de branco. E vou fazer umas pontinhas aqui. Vou terminar os outros. Depois eu mostro... O desenho... Eles prontos, tá? Então, aqui ele tá finalizado já. Já terminei os dois lados. Tá? Ainda não passei a base. Assim, acho que fica melhor pra ver, né? O branquinho ficou mais bonitinho, eu acho. Esse molde aqui embaixo fui eu que fiz, tá, gente? Coloquei com o meu nome e tal. Esse aqui também fui eu que fiz. Eu vou deixar aqui no campo de perguntas. Mas, ele não tem contato. Então, quem quiser ele, quem quiser o molde, eu vou enviar por e-mail. Eu só deixar aqui no campo de perguntas o e-mail que eu vou estar enviando pra vocês, tá? Se alguém tiver interessado também em comprar as pedrinhas, pode deixar aqui no campo de perguntas. Alguma sugestão de vídeo também. Dúvidas. Pode deixar aqui assim que tiver um tempinho eu vou estar respondendo. Vou deixar também meu átice, meu face, tudo aqui na descrição do vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Vou passar a base e já mostro pra vocês como que ficou. Já passei a base, agora eu vou... Eu vou pôr uma meia pérola aqui na pontinha. E é isso aí. Qualquer coisa é só deixar aqui no campo de perguntas, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.